Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje num dia terrível de chuva que já ninguém aguenta, eu não gosto, por isso começo logo a dizer isto tudo, não gosto de chuva, não quero saber, mas temos aqui um raio de sol que são estes dois músicos que vêm ter connosco hoje para falar sobre o projeto deles e de mais alguns companheiros que não estão presentes e esse projeto que virou agora um disco, pronto, eu primeiro vou dizer que temos aqui dois elementos dos The Dust, temos o André e o João e em primeiro lugar quero-vos agradecer terem aceitado o convite, o desafio para estarem aqui, sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde, obrigado a nós. Nós é que agradecemos, sim, é sempre mais complicado estarmos aqui a dar algumas respostas do que a subir ao palco e pegar nas guitarras. Não é nada. Sim, sim, acho que sim. Então vamos já tirar a prova de novo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então vamos começar pelo princípio, aqui em off eu estava a falar ali com o André em que ele não está em Lisboa, está um bocadinho afastado e que o resto do pessoal anda aqui nas imediações da nossa capital. Isto para quê? Para vos perguntar o óbvio, como é que tudo começou e como é que os The Dust surgiram? Queres dar um modo, João, ou queres que eu comece? Tu é que iniciaste isto, portanto, acho que devia começar por ti. Força. Bem, sim, posso fazer uma pequena introdução, vamos dizer assim. Portanto, estávamos em 2017, mais ou menos no princípio do ano e depois de ter já participado e feito muitas coisas a nível de música com muitos músicos e cujos percursos depois acabam por ir noutras direções e acabamos por não estar, estão juntos e separarmos, por boas razões, decidi que valia a pena fazer algo que pudesse partir de uma ideia minha, porque no meu percurso para trás eu tive a felicidade sempre de ser chamado por alguém que me chamava e me convidava para participar em alguma banda, em algum projeto musical. Decidi, nessa altura, fazer o contrário. Tirar eu uma base, criar uma base de ideias e a partir daí ir à procura de outras pessoas. O João, que está aqui connosco hoje, foi a primeira pessoa… Foi a primeira aquisição, queres ver? Sim, já foi a primeira contratação. Antes de… nós já nos tínhamos conhecido numa parceria musical que depois acabou até por não acontecer, mas eu achei na altura que a linguagem musical do João seria talvez aquilo que eu procuraria e tem-se vindo a revelar que sim, que foi uma ótima escolha. A partir daí, encontrei-me com o João, discutimos algumas ideias, partilhámos alguns pontos de vista, pronto, e depois a partir daí, dessa altura em que estávamos um pouco mais afinados sobre o que iríamos ou quereríamos fazer, procurámos baterista, acabou por ser aquele formato mais tradicional, criar uma audição, vamos dizer assim, e chamarmos pessoas, porque eu também queria não ir aos contactos que já tinha. Querias sair um bocadinho daquela tua zona de conforto? Sim, queria ir buscar novas pessoas, vamos dizer assim, novas influências, novos pontos de vista. E foi simples, a premissa que temos sempre falado é… e também que as nossas idades já são também outras, não nos deslumbrarmos com o que pretendemos fazer. E há uma frase que eu estou sempre a dizer, eu quero que este projeto nos dê mais, isto não é bom sentido, nos dê mais dores de cabeça do que glória. porque já todos passámos, quando tínhamos os 16, 17 e 18, aquela ideia da glória a nível de música em termos de tocarmos em arenas e estádios, não é que não venha a acontecer, mas deixámos essas ideias para trás e dissemos assim, vamos fazer uma coisa que nos dê dores de cabeça no bom sentido em que estaremos sempre a comunicarmos, que os outros estaremos sempre a falar, mesmo que a direção musical ou a direção das ideias que queremos partilhar possa ter opiniões distintas, acabamos sempre por conseguir arranjar um consenso, porque é tudo uma questão de, vamos dizer, negociação, não é? Todos nós temos que ter a nossa parte dentro da banda. Nessa perspectiva apareceu o Paulo, o baterista, vinha de muitos também ainda mais disparos em relação ao meu e ao do João, e começámos a trabalhar. Ainda trabalhámos um bom tempo, enquanto trio, até à chegada do Miguel, porque necessitávamos de abrir as camadas musicais, mesmo a tocar ao vivo, porque é isto tudo, podemos fazer tudo o que quisermos. Então vocês, isso, o Miguel entra em que? Em 2019, não é? Mais ou menos. Em 20, acho eu. Em 2020. Sim, já é em 2020. Em 2020. Ou no final de 2019 ou no início de 2019. Então vocês começam, o projeto começa em 2017 e depois ao longo desses anos sentiram que faltava qualquer coisa, nomeadamente ao vivo. É isso? Sim, porque precisávamos de outras coisas que o Miguel mais tarde acabou por vir trazer. Mas sim, precisávamos dessa necessidade, de que nós podíamos gravar tudo o que quisermos no estúdio. Várias guitarras, várias camadas disto, várias camadas daquilo, não é? E depois, necessariamente, não vamos conseguir traduzir aquilo ao vivo. Havendo outro, pelo menos, outra guitarra, já conseguimos incorporar também isso na performance ao vivo. E depois, também com tudo o que o Miguel nos trouxe de novo. O Miguel é relativamente, devidamente não é, é bastante mais novo do que nós. Tem outra, outros ouvidos, outros ouvidos musicais. É de outra geração. Vê o mundo, obviamente, também de maneira diferente. Isso também nos inspira para continuar e a nos continuar também a inspirar. Então, agora vamos andar um bocadinho só para ver aí o trajeto, mas a nível de lançamentos. Vocês lançaram dois EPs, recordem-me as datas. Foi um quando apareceram, 2017? Em 2017. E depois de 2019. 2019. 2019. Pronto. E agora surgem com o que deu origem à nossa conversa aqui, que eu já vou mostrar. Eu tenho aqui, tenho aqui tudo. Até tipo tirar o nabo da púcara. Ou o coelho da cartola. Pronto. Por isso é que eu disse que tenho medo. Mas, vocês saem dois EPs, não é? E só para eu perceber aqui um bocadinho que eu acho isto super interessante. Quando o Miguel entra, vocês já tinham pensado, mais ou menos, que iam fazer um álbum, iam ter outro lançamento? Ou de alguma maneira a entrada dele também vai dar um bocadinho mais força a este novo trabalho? Só para percebermos aqui a estratégia da... Nós já estávamos de volta de músicas novas. Tem músicas que já estávamos a incorporar nos concertos, que não chegaram a entrar no EP. Portanto, lá está. Mas, como o João disse há pouco, a questão de ser um trio, ou tocamos muitas coisas ao mesmo tempo, e não é essa a nossa intenção, ou fazermos a convivência musical em palco de maneira diferente, um pouco mais, vamos dizer, old school, onde cada músico até poderíamos ter mais do que um instrumento e fazermos várias coisas em palco. Mas adotamos esta, para já, esta forma de tocar. Portanto, o que o Miguel veio trazer, como o João disse há pouco, com as diferentes influências e a diferente maneira de ver o que está à nossa volta, foi como tirarmos um leque que está à nossa frente e, de repente, vemos o mundo, afinal, de outra forma, em vez de estarmos a ver... Mas essas músicas, esses temas que vocês já tinham estado a compor, e provavelmente muitos já estariam prontos, tiveram alguma alteração com a posterior entrada do Miguel, ou não? Ah, sim, sim. Tivemos algumas alterações e houve também novos temas que já foram compostos com o Miguel. Com a participação dele. Aliás, o Insomnia é da autoria do Miguel. É da autoria do Miguel, sim. Letra, música e depois toda a ideia para o vídeo foi tudo a direção musical do Miguel e foi o desafio principal, porque é mesmo um registro que não vem dentro das minhas influências. Essa foi, posso dizer, que foi o tema mais complicado para mim de gravar e interpretar, mas... Aí saís-te mesmo da tua zona de conforto. Foi, foi. E ainda hoje penso que é preciso isso, que é necessário sermos colocados em desconforto. E foi, foi uma luta. Foi uma luta. Foi uma luta aquela música para mim, mas isso pronto, eu já tinha dito ao Miguel, já tinha dito a todos. E ao longo das sessões de gravação deu para perceber. Se tivesse feito um vídeo tipo making of, daria para perceber. E tinha uma linguagem muito rica, quando eu estava mais frustrado, quando não estava a correr. Acredito. Mas não gravámos, infelizmente. Olha, antes de avançarmos para o disco, porquê o nome de Dust para a banda? Ok, então vai outra vez a minha. Pois. De Dust tem a ver um bocadinho em que, mesmo eu querendo fazer algo a partir de uma ideia a minha, eu nunca consegui ter a particularidade e a capacidade de fazer algo sozinho. Preciso sempre do input de outras pessoas para trabalharem comigo. E sempre gostei de trabalhar em banda, não em nome próprio. É a minha visão, não é a verdade suprema. Portanto, é aquilo que eu acho. Outros músicos trabalham muito bem sozinhos a chamarem e a convidarem músicos para trabalharem com eles. The Dust tem mesmo a ver com, de forma simbólica, com toda a influência que trouxe dos meus trabalhos, das minhas participações musicais no passado. Quase fazendo aquela comparação de que na nossa casa, por exemplo, passamos o dia inteiro a limpar o pó aos nossos móveis, à televisão. E passado um bocadinho, se repararmos, já lá está uma camada de pó novamente. Portanto, nós conseguimos sempre limpar, passar algo, passar um pano, passar um produto, mas há sempre qualquer coisa que fica lá. E eu quis trazer isso. Ou seja, tudo aquilo que se faz em termos de escrita, que eu consigo transportar ou mostrar a eles, em termos de escrita ou de musicalidade, vem um bocado do passado, mas a tentar espreitar ou buscar o olho ao futuro. Portanto, The Dust é mais essa simbologia. João, tu gostaste do nome? Eu gostei, sim. Toda a simbologia que o André acabou de referir, assim, identificava-te tudo. Sim. Também tinhas aí umas camadinhas de pó? Todos temos. Pois temos. Todos temos. E infeliz de quem não tem. Pronto. Mas pronto. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Pronto. Vocês lançam há relativamente pouco tempo este bonito disco que eu tenho aqui na minha mão. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. E eu vou começar pelo óbvio que é Underdogs Why. Porque o nome Underdogs. Queres tu, João? Nós, Underdogs, porquê? Porque tem a ver com uma questão de luta. Luta para sermos ouvidos. É nessa perspectiva que vem o nome. Aqueles que, sei lá, a nível, pelo menos nós, a nível musical, andamos aqui há tantos anos, não é? A tentar lutar para ser ouvidos também. E encaramos-nos um bocadinho também como os Underdogs, que passamos ali ao lado da multidão, não é? E é um bocadinho nessa perspectiva que vem. Mas achas que não houve mudança? É assim, quando apareceu a internet, toda a gente achou que, se calhar, a internet, quer dizer, a maneira como nós a utilizamos hoje em dia, não é? Não é aquela maneira só laboral, como ela apareceu, não é? Depois ganhou asas e virou muito recreativa. Mas, quando começámos a utilizar a internet e as redes sociais e tudo mais, sejam elas quais forem, toda a gente pensou que seria mais fácil passar a palavra e passar o trabalho, essencialmente, neste caso, dos músicos e das bandas. A verdade é que, ao mesmo tempo que deu palco, não é? Deu voz, deu voz a todos. Exatamente. Não é? E é um bocadinho por aí, ou não? É, parece que ficou mais difícil chegar às pessoas, não é? Nós já não temos o hábito de nos sentarmos a ouvir um CD do princípio ao fim, com o booklet na mão, ler as letras, acompanhar a música, nós já não temos nada disso. Isto é o que era aquilo que nós fazíamos, não é? Hoje em dia, exato, exatamente. Isso, hoje em dia, já não existe. Se calhar nós, da nossa geração, continuamos a fazer, porque gostamos de perceber as coisas e entender aquilo. Hoje em dia as coisas são mais imediatas. Há mais divulgação, há mais maneiras de fazer as coisas. O músico, só uma pessoa, consegue editar, publicitar. Fazer tudo em casa, no quarto, não é? Tudo em casa, no quarto. Agora, outra coisa é chegar, realmente, às pessoas. Chegar lá, às pessoas, de maneira que as pessoas olhem para o teu trabalho e agarrem e vão num dia à noite ver um concerto teu. Mas isto é isto também, diz, diz, diz. Muito importante. É aí que nós queremos chegar, é essa visibilidade, também para que as pessoas voltem ao que nós fazíamos nos anos 80, 90, por aí fora, sair de casa e ver uma banda desconhecida porque ouviu uma música deles da rádio, por aí. E daí, disto tudo, vêm os underdogs que, de alguma maneira, apesar de trabalharmos, não queremos os holofotes, obviamente, em cima de nós, porque achamos que temos que ser isto ou aquilo, mas ter um bocadinho de visibilidade. Isso é que são todos os underdogs, cara, por aí neste país e por isso. Sim, e não são poucos de todo, não. Não são poucos. Os ciclos musicais são muito interessantes. Nos últimos anos, se calhar pode-se estar quase a chegar a uma década em que o ciclo musical, principalmente em Portugal, está ainda em revolução. Apesar de estar vincado em dois ou três géneros musicais, vamos dizer assim, ainda está em revolução. Porque todas as fusões que vêm, ou todos os subestilos, se é que podemos utilizar este adjetivo, dos géneros que agora estão a dominar as rádios, acabam por se alimentar desses principais e depois todo o resto, e agora podemos falar o estilo rock, acaba por estar mais desaparecido. Mas as bandas de rock existem. As bandas de rock continuam. As bandas de rock cantar em português, ou em inglês, ou noutra língua qualquer, continuam a existir. O underdogs também faz essa menção, essa homenagem. A capa tem essa simbologia, alguém sozinho a subir uma escadaria, porque acaba por demonstrar muitas vezes que estamos sozinhos, não é mau. Se damos por nós sozinhos numa demanda, em querer fazer algo, não é mau. obriga-nos a dar um foco diferente e a ficarmos muito mais focados naquilo que queremos fazer e no resultado que queremos atingir. De forma estranha, e ao mesmo tempo carregando também essa carga de ser underdogs, as parcerias que permitiram que esse disco esteja nessa mão e na mão de outro público que já... Então, diz-me uma coisa, a capa está muito gira, está mesmo muito gira. Quem é que fez a capa? Quem é que foi o responsável? Vamos começar por isso. Foi o Ruben. O Ruben Azevedo. Ruben Azevedo, exatamente. O músico do Algarve, com uma mentalidade totalmente distorcida o suficiente para entender a nossa mensagem. É bom haver pessoas com mentalidades distorcidas que entendam as nossas mentalidades distorcidas, não é? Eu só poderia, senão, se não ia ficar uma capa muito certinha. Olha, e esta foto que eu achei o máximo, acho que está muito gira, vou pôr aqui à minha frente que é para toda a gente ver. Quem é que tirou? Onde é isto? Agora, isso é... Não se lembram. Adoro. Não é Staples, não, é o relacionamento do Media Market. O relacionamento da Media Market, de Algarve, é isso. É isso. Estás a ver, olhando, como não se percebe muito bem o que está lá atrás, parece que eles estão no deserto, numa coisa assim, e está incrível. E essa fotografia foi uma fotografia, tipo um take no meio dos outros takes, onde queríamos dar um aspecto de roqueiros respeitáveis. Portanto, o Paulo estava supostamente a dissertar qualquer coisa, se calhar onde iria jantar. Eu estava a olhar para ele, mas não estava a ouvi-lo. Simpático. Acontece. Acontece. É uma relação a quatro, portanto, isso acontece muitas vezes. A foto foi tirada pelo Z. Sim. Isso, pelo Z. O João estava na dele, como costuma estar muito. O Miguel, não sei dizer. O Miguel provavelmente também estava lá a pensar que se calhar já ia lanchar. Mas o mais engraçado é que, sem querer, está naquela pose de roqueiro, está com um blasé, não é? Como se costumava dizer antigamente, que dá mesmo aquele ar do, who cares? Estou na minha, não é? Está descontraída, está descontraída. A Eliana, a Eliana Berto, que nos tem acompanhado, e já iremos falar sobre isso, mas chego-me já à frente. Acho que até foi um momento qualquer que a Eliana nos disse, olha, vamos só aqui a ver a máquina, é só um bocadinho de pausa. E acho que foi mesmo essa descontração que fez com que a foto tivesse saído. Nós nem pensávamos tê-la para essa edição, mas achámos que... Não, está. Entregámos os materiais ao Ruben e ele fez a magia. Ele fez. Então, agora vamos entrar aqui neste mundo dos underdogs. E, pelo que eu percebi de ler e de procurar e de saber coisas sobre vocês, vocês levaram mais ou menos dois anos a botá-lo cá fora, a ver a luz do dia, correto? Mais ou menos, por aí. Sim, por volta disso. Por volta disso. Foi difícil este processo de composição ou a ideia era mesmo ser uma coisa calma, tranquila e só sair quando vocês achassem que estivesse mesmo no ponto? João? O processo foi tranquilo. As ideias acho que foram surgindo naturalmente. Houve aí uma outra música que teve que ser regravada. Daí também esticado, daí temos esticado um bocadinho a edição. E foi num período também difícil, porque é o período do Covid, não é? Exatamente. Nem sempre podíamos estar reunidos e compor e tocar e gravar. Mas acho que eu diria que foi um processo bastante tranquilo. Foi mais esta questão do tempo e de estarmos inibidos de estar juntos que foi adiando a edição. Sim. E principalmente tentar motivar uma pessoa que entrou numa altura em que poderíamos ter tocado. Perdemos alguns concertos e muita gente perdeu e todos perderam concertos e coisas a acontecer. E o principal foi manter uma pessoa nova, motivada dentro de toda a desmotivação e todo aquele caos que estava a acontecer à nossa volta. E vocês acham que o facto de ele entrar também na altura, uma altura péssima, horrível, mas numa altura que vocês também estão em processo de composição, em pleno processo de criação, por um lado, se calhar também o ajudou a ultrapassar essa falta de motivação de não poder ir para cima do palco. Digo eu. Até há pouco falavas que uma das músicas é da responsabilidade dele, não é? Se calhar acabou por trazer outro tipo de desafios. Acho que sim. Sim, ele introduzou-se bem ao início do início. Sim, sim. Aliás, a participação dele no disco até é bastante mais ativa, não só pelo Insónia, mas também pela voz. Pronto, agora podemos fazer aqui um spoiler e demonstrar que aquela voz que se ouve no último tema, no House of Lies, é a voz do Miguel e não a Nina. É a voz dele. Porque também foi ele que escreveu a letra. E ele queria, imaginou um ambiente mais falado, com raiva. e nós colocá-lo lá à frente do microfone, nas sessões de gravação, e ficou a voz dele. Porque nós não quisemos que ele viesse para a banda e que ganhasse o espaço dele pela antiguidade. Isso para mim não existe. Somos quatro, temos todos a nossa influência dentro da banda a partir logo do primeiro minuto. Isso, a antiguidade não é uma coisa que eu acredito. A partir do momento em que dissemos, olha Miguel, o convite está feito, é oficial, vens trabalhar connosco se quiseres, mas a partir de hoje não dês uma opinião para parecer bonito. Dá uma opinião, mesmo que seja uma opinião contrária, porque a tua opinião, mesmo sendo contrária, é válida e deve ser discutida. E é daí que vivem, não é? Os contributos de todos. Claro, não pode ser de outra forma, senão é alguém que tem músicos à volta dele a trabalhar em prioridade. Exatamente. Então agora, estavas a falar que tu escreveste algumas letras e o Miguel escreveu esta. Duas? Sim, depois a restante escrita foi muito partilhada entre todos. Pois é isso, é isso que eu estava com curiosidade para perceber. Vocês fazem, como é que fizeram? A nível, por exemplo, da criação musical e depois do encaixar as letras ou do perceber o ambiente cada uma das músicas poderia ter a nível lírico. E se foi discutido, foi partilhado ou alguém teve competência ou irresponsabilidade para uma determinada parte, nomeadamente, a elaboração das letras. Como é que foi? João, não queres que eu avance? Houve músicas que o André ia construindo a letra à medida que ia acontecendo ou se ia-se descobrindo a música. Houve outras letras que foi no preciso momento da gravação que foram feitas. Ali? Inlocuo? Uma ou duas. Inlocuo. Uma ou duas. Estude-me a lembrar que foram feitas ali. Inlocuo. Isso é um trabalho de inspiração incrível. É. Eu pessoalmente gosto. É o tal desequilíbrio emocional que leva a isso. Portanto, ainda bem que temos este... Então, agora ainda fiquei mais curiosa. Se é durante o próprio processo, ou seja, quando o vulcão está ali em ebulição, há tempo para discutir-os com os outros? Daquilo que se está a fazer a nível, nomeadamente, de letras? Sim. Há. Há? Sim, há sempre tempo. Rapidamente dizemos uns aos outros, faz assim, faz desta maneira, tenta encaixar desta maneira, entra assim e passa-se logo à frente. Sim, ou essa ideia que estás a escrever num segundo verso, se calhar não está tão encadeada com o que vem atrás. Portanto, consegue-se ali uma boa... Temos conseguido uma boa dinâmica dentro dessa forma de trabalhar. Porque não temos uma forma pré-definida. Não fazemos... Não é acontecendo, não é? E depois a música. Não temos algo que... Não, só trabalhamos desta forma. Não. Tem acontecido de tudo um pouco no que diz respeito a construirmos as músicas. Olha, há bocadinho, acho que foi o João que disse, que já não há tempo para... Ou que já não há tempo. Não há tempo que as pessoas não arranjam. Mas que já não há tempo, as pessoas já não perdem tempo a ouvir um CD, a ouvir um disco, do início ao fim. Pronto. Essa coisa toda que eu também acho que é verdade. Neste disco, vocês, ao fazerem as letras, ao fazerem as canções, ao fazerem cada um dos temas, foram pensando depois quando os organizaram nesta forma? Em que ele devia ser ouvido, do princípio ao fim? Sim. Sim. Sim, sim. Então agora vamos explicar um bocadinho porquê que é este arranjo. Então, a melhor maneira que normalmente os produtores de música dizem que o tema que dá nome ao disco nunca deve ser o primeiro do alinhamento de um disco. E nós dissemos, mas porquê? Isto não é uma convenção, isto está escrito em alguma convenção mundial de produtores que depois todos os músicos devem assinar e seguir de forma cega. Não, colocámos logo o underdogs logo no início. A partir do momento em que somos underdogs, as coisas só podem ir por aí abaixo, the way things go down. A capacidade que nós temos de dar a volta, se quiseres continuar a mostrar a contracapa, a capacidade que temos de dar a volta é que nos faz fazer uma revolução, seja em nós próprios, ou se calhar os outros, ou nos outros. Daí o Sound Revolution. Mas tudo isto leva a muitas noites sem dormir, se continuarmos em desequilíbrio dentro de nós próprios. Naturalmente, depois temos que incluir uma parte de romantismo e aí chamámos a Nancy Knox para participar no tema do 247. Eu agora vou fazer, vou abrir parênteses e vou mandar daqui um grande, grande, grande beijinho à Nancy porque tenho uma predileção muito grande por ela e ela sabe. Continuemos. E já não a vemos há algum tempo, a ver se nos cruzamos novamente. A partir daí, já que estamos, já que estamos, o Flying with the Devil é interessante, o Flying with the Devil de forma simbólica fala sobre adição, seja qual for, seja adição às redes sociais, seja adição a substâncias químicas ou líquidas. Mas, portanto, o Flying with the Devil, nós começámos por dizer se não quereríamos colocar o título de Dancing with the Devil, mas achámos que o Flying with the Devil poderia ser algo com mais impacto. Nós somos sempre, estamos sempre numa linha muito tene de sermos tentados e em qualquer altura ou qualquer assunto à nossa volta, passarmos para uma linha da qual às vezes não conseguimos fugir. E o Flying with the Devil fala sobre aquela capacidade de nos enganarmos a dizer, não, não, nós conseguimos, não, eu consigo resolver isto, não, não, eu posso deixar de tomar isto, não, eu amanhã posso já não perder mais. Qualquer adição, qualquer adição, e isso é um perigo, quando, e quem sabe, quem conhece ou quem já tenha passado por isso, sabe que essa frase é muito perigosa. Essa frase é um princípio para algo ainda pior, ainda mais negro. Exatamente. Pronto, a partir daí, agora deu-me uma branca em relação ao mínimo. O Little Man. O Little Man. O Little Man. O Little Man é porque, principalmente no contexto português, e lá fora também, temos vindo a dar de caras com muitas vozes que se têm revelado de pessoas que, além de se começarem a pôr em biquinhos dos pés, começam a ser levadas de uma forma que devem ser levadas a sério, mas temos que ter muito bem atenção às pequenas palavras, às pequenas frases que estão escritas pelo meio e que nós às vezes não conseguimos ver, as letras pequenas, as frases pequeninas, antes de assinarmos, e temos visto muita gente lá fora e em Portugal, nas mais variadas áreas, a levantarem-se e a acharem-se de um poder que não têm, mas que o têm devido a serem levadas pelos outros. Little Man podia ser Little Woman. Portanto, porque… De género. Sim, Little Man não é uma questão de fixar-nos num género, calhou, a escrita calhou dessa forma, em que muito cuidado com as pessoas que às vezes se dizem as salvadoras ou os salvadores, cuidado com o que pode vir atrás. E o House of Lies é aquilo em que nos podemos encontrar se dermos crédito a essas vozes, a vivermos uma mentira que nós achamos que é verdade. Portanto, foi um bocadinho a explicação. E como é que sai da House of Lies? É que agora já estou lá dentro. Como é que sai da House of Lies? Tens de esperar para o próximo disco. A House of Lies… Lá está, era o que eu ia dizer, o João arrematou já de forma sucinta, mas era o que eu ia dizer, a música acaba em silêncio. Foi isso. O silêncio pode… na música também existe o silêncio. E então dá um mote. Dá um mote a que algo mais possa vir por aí. Muito bem. Não posso dizer mais. Não digas mais nada. Não. Não. Temos a Nancy, mas temos mais. Temos. Vocês foram buscar uma das pessoas que… mais emblemáticas e de quem, pronto, mais uma vez eu mais gosto, porque é impossível não gostar daquela pessoa. Mas vocês foram buscar o querido e adorável Vítor Torpedo para participar convosco. Porquê o Vítor? Eu acho que o Vítor merece estar em todo lado e merecia uma estátua por tudo o que tem feito a nível da música… Vamos ter que estar em todos os amigos de músicos neste país e além de fronteira. Tudo, tudo. Ele é incrível. Além de ser uma pessoa absolutamente única e fantástica. Mas porquê o Vítor? João? Penso que a oportunidade surgiu através da Eliana Berto, que a Eliana Berto conhece. Entretanto, nós também já tínhamos conhecido o Vítor, porque nós num dos concertos em Coimbra pernoitámos na casa dele. Portanto, não é uma coisa que… Não quer saber mais nada. Não quer saber mais nada. Não, isto é só esta frase que podemos dizer. Não foi uma coisa do acaso. O que acontece em casa do Vitinho, fica em casa do Vitinho. Fica em casa do Vitinho. E, entretanto, não foi uma coisa do acaso e quando surgiu essa ideia, se queres-me convidar alguém para participar aqui num músico, que não ficou disto, para participar no disco e, inmediatamente, o Vítor não era uma má ideia. E, a partir daí, desencadeámos o processo e enviámos as coisas ao Vítor. O Vítor enviou-nos tudo aquilo que gravou, deu-nos liberdade para cortar aqui e cortar ali, fazer o que quiséssemos com o que ele gravou e assim fizemos e encaixámos aquilo que ele fez naquela música. E acho que ficou bastante interessante e reflete bem aquilo, qual é que é o universo também do song revolution e daquilo que o Vítor faz. Sim, tinha que ter revolution. O Vitinho tinha que ter revolution. Exatamente. Tinha que ser, tinha que ser. Não é à toa que ele tem, que é o tropedo, não é? O homem ainda sempre é dele. Exatamente. Temos que ter que ir atrás dele em alta performance para conseguirmos acompanhar o ritmo dele. É mesmo, é mesmo. Mas além destes dois, além destas duas participações, vocês também tiveram mais duas participações, não tiveram? A nível de teclados e a nível de voz. Expliquei-me lá um pouquinho. Ah, ok. Então isso é a ficha técnica. Ok. Temos o Fernando Matias. O Fernando Matias que depois esteve de volta das misturas do disco. Responsável. Sim. Da Pentagon Audio Manufacturers. Acho que estou a dizer bem. Ajuda-me, João. É isso. É isso. É isso. Tenho medo sempre de... Lá está, eu tenho medo sempre de perder alguma gafa. Mas ele, como é multi-instrumentista, nós dissemos, temos que colocar aqui algo que não seja as guitarras. Sempre as guitarras, sempre as guitarras. Queremos fazer qualquer coisa. Numa ou noutra música tem lá umas camadas de uma ou outra proporção que o Paulo gravou para fazer aqui e além um ambiente. E ele também deu uma chega, tipo, ok, eu pego no teclado, vou colocar algumas ideias. Portanto, tem lá coisas que estão meio dissolvidas, mas sem estarem demasiado dissolvidas para que se possam perceber. Temos uma participação de uma voz feminina que acaba por fazer uma espécie de voz off. Mas que o texto que lá está, devido a copyright, eu não posso dizer qual é. Não dizemos. Poderei dizer offline. Não, não dizemos. Vamos obrigar toda a gente a ir ouvir o tema, que é para ver se descobre. O livro será o livro provavelmente mais referenciado de muita gente e em todo o mundo, mas lá está, devido a copyright. Olha, outra coisa que vocês também fizeram, vocês atiraram-se logo assim para vários vídeos, não foi? Vários videoclipe. O que é que vos levou a tomar essa decisão, essa opção? E falem-me depois um bocadinho sobre cada um deles, já agora. Para toda a gente ficar curioso e ir procurar ao YouTube. Principalmente posso dizer que tentámos fazer coisas diferentes. Às vezes muitas bandas, ou algumas bandas, ou alguns artistas, querem ter, em termos estilísticos, um vídeo que possa ser um reflexo, ou melhor, um segundo vídeo que seja um reflexo do primeiro e um terceiro que seja um reflexo dos dois primeiros. Nós quisemos fazer tudo diferente. Umas coisas das outras. E porque... Porque podemos ser... Porque não, sim. Ouvimos todas as opiniões e todas as opiniões que eram a favor, todas as opiniões que não eram tão a favor assim, que não achariam que talvez... E o resultado são aqueles, não é? O Insomnia tem aquele aspecto, pode-se dizer, homemade. O Little Man é quase uma galeria, que mostra acontecimentos e imagens de coisas que aconteceram. O 24-7... O 24-7... Diz, diz, João. O Summer Revolution também... O Summer Revolution é uma viagem. É uma viagem. O 24-7... Pronto. Precisávamos de algo que desse sempre... A imagem que possa comentar a mensagem da música. Vão fazer mais? Mais vídeos. Neste momento não temos nada a pensar. Penso que não. Para este disco já não. Acho que não. Portanto, ficámos por quatro videoconiosos. Parece-me bastante equilibrado. Sendo que o disco é composto por oito temas, eu acho bastante equilibrado e pronto. Demonstra bem o empenho que foi colocado neste Underdogs. Parece-me muito bem. Parece-me muito bem. Tentamos. Tentamos. Há uma coisa que eu vou ter que vos perguntar, porque, mais uma vez, eu não estou a perceber. Vocês só trazem para aqui pessoas que eu gosto. Pronto. Vocês... Desde a minha ruiva preferida, que nem vale a pena falarmos quem ela é. Quer dizer, e depois trazem a minha estrelaguia, que é o Makoche. E então eu tenho que vos perguntar como é que surgiu e de que maneira apareceu esta parceria de vocês serem editados pela Raging Planet, do Daniel Makoche. A Eliana Berto foi, desde a primeira vez que nós tocámos no saudoso Sabotage, que fomos fazer a abertura de um concerto de outros músicos amigos. Eu conhecia lá e gostei muito da atitude da Eliana, jantámos todos juntos, tivemos todos à conversa, e eu gostei muito da atitude rocker da Eliana e a visão que ela tem à volta dela a fazer o que faz. Depois, naturalmente, acabei por saber o que a Eliana fazia também com as bandas e chateei até à exaustão. Falei com os rapazes e disse, não, nós temos que trabalhar com a Eliana, e chateei a mesmo até à exaustão, quase ao nível de stalker, para se calhar ao nível dela colocar uma queixa nas autoridades para ir me afastar dela. Mas, porque lá está, é essa atitude rocker que nós queremos com as pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, neste momento, consideramos que a Eliana é membro da banda sem ser músico. Portanto, em muitos, muitos das conversas de decisão sobre este disco, não foi uma questão de dizermos apenas no final, comunicarmos à Eliana. A Eliana não, a Eliana participou ativamente, deu indicações, deu ideias, deu dicas. Ajudizou tudo com as pessoas. Sim, não foi apenas com quem nós chegávamos e dizíamos, olha, Eliana, pensámos e decidimos fazer, assim. Não. Nós, muitas das vezes, dissemos, é pá, Eliana, nós queremos fazer, mas não temos ideias. Nós procuramos sempre o que é que nós queremos fazer deste patamar. E é aí que depois entra a Raging também. Exatamente. A Raging ainda se torna mais incrível esta parceria, também com a influência da Eliana. E, mais incrível, pronto, todos nós conhecemos o histórico Daniel Macos e toda a história que ele emana em termos de música e musicalidade à volta dele. Portanto, ele ter querido ouvir a maquete do disco já quase em fase final de Misturas, querer ter também depois estado connosco e ver-nos em concerto para perceber como é que aquilo funciona, e depois ouvirmos o sim, vamos conversar, vamos sentar e conversar, foi tipo, opa. Opa. Que é isto. Portanto, sim, foi uma surpresa muito boa e que não estaríamos nada à espera. E leva-nos também a outro tipo de responsabilidade. Claro, claro, claro. Temos que continuar, já vimos a trabalhar, ou tentamos trabalhar muito para que as coisas aconteçam e agora temos que continuar a trabalhar para manter esse foco. Sim, que a porta agora está aberta. Eu acho que está. Sinceramente, eu acho que está mesmo, acho que está mesmo aberta e acho que está mesmo aí a estrada para vocês, para vocês trilharem e caminharem para dar ainda a conhecer a mais pessoas este disco. Qual é que tem sido o feedback das pessoas? O que é que vos dizem? Tenho gostado bastante. Há pessoas que se sentem até a uma surpresa, porque não, se calhar não estavam à espera de um disco deste. Acho que está, é um disco bastante maduro. está, apesar de ter, se calhar, a ser um bocado, tem veias musicais um bocadinho diferentes, mas fazem parte de nós, por isso é que estão lá. Claro. Acho que estou, pelo menos, o feedback que eu tenho recebido é tudo muito positivo e está, o que está bom, acho que é... Sim, mas há que dizer que a pré-produção, produção e juntamente o acompanhamento ao disco foi feito pelo João, que está aqui connosco. Portanto, o crescimento da banda... Ah, ele já! O crescimento do João, porque o João gosta muito de... Todos nós temos muitas, muitas facetas que facilmente se incorporam e se tornam numa só. O Miguel traz a novidade, traz o que vem de fora que nós não conhecemos. O Paulo... O Paulo traz o pulmão, porque ao vivo há que ter pulmão para acompanhar o Paulo, porque ele entrega muita energia atrás daquela bateria. Não é só fazer... Não é só tocar alto, é a energia que se entrega. O João gosta dos pormenores. O João gosta dos pormenores de... Tipo, aquela camada, fica bem com aquela guitarra. Se calhar uma guitarra aqui, vamos pôr uma guitarra lá atrás. Se calhar o baixo a acompanhar mais uma guitarra do que propriamente estar a acompanhar o tempo da bateria. O João gosta muito desses pormenores. E eu tento lidar com esta gente toda. Pronto, é o que eu estou a dizer acerca de mim. Portanto, tenho que lidar com eles todos e eles comigo principalmente. E acho que lidam muito bem. E o resultado está aqui. Para adquirir este disco, como é que podemos fazer? Eu não, que eu já o tenho. É meu. Ora, podem deixar-nos mensagens também nas redes sociais. Ok. The Dust Band Official. Ou através das redes sociais também da... Do Bandcamp também. Está à venda no Bandcamp também. The Raging Planet. Se quiser em físico. Físico pode ser através do Raging Planet, através da nossa página. Eu acho que sim é tudo. Sim. E próximos concertos? Próximos concertos, para já. É 9 de Dezembro. Pera lá. 9 de Dezembro, na Margem Sul. Não se enganem, digam certinho. No Barrano. Pessoal já foi correr, pescar a agenda. Vá. Espera aí. O João já está a olhar para a agenda, portanto. Exato. 9 de Dezembro, acompanhados pelos Monkey Cates. Boa. Rapaziada do blog também. Rapaziada, muito boa onda. No Gasoline. Estou a dizer bem, João. É, Gasoline. 9 de Dezembro. Pronto. Pronto, horários é que ainda não temos a confirmação. É a questão de ficarem atentos às redes sociais, que brevemente serão divulgadas. Vai ser uma noite de rock. Isto vai ser a melhor maneira de entrar na época natalícia. Claro, então. Eu estou em transe porque já comecei a receber e-mails de Natal. Por isso eu já estou a bater mal da cabeça. Já? Pronto. Já. Já. Bolas. Bolas, pronto. Por isso. Isso é que é gostador. Está bem, está bem. Por isso, acho que dia 9 vai ser... Confirma-se tudo, certo, João? É isso mesmo. Dia 9. Pronto. Sábado, dia 9. O Gasoline com os Mc Cates. Pronto. Está feito. Sim, senhor. Vou deixar aqui outra vez. Vou-me despedir de vocês com... de um cãozinho que está aí, que deve ser maravilhoso. É, eu tenho ela. Alguém de coa, desculpa, alguém de coa capinho. Vou-me despedir de vocês e vou agradecer-vos, claro, por terem estado aqui este bocadinho. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Parabéns pelo vosso trabalho mesmo. É como eu digo, eu acho que isto aqui já não é uma escada. Eu acho que já é uma porta que se abriu e que vocês vão caminhar rumo a coisas muito boas. Não tenho qualquer dúvida que isso vai acontecer. Espero que dia 9, vai ser, certamente, dia 9 seja um grande concerto e que seja o início de o próximo ano, tarde, a bombar a toda a força e estar toda a gente a ouvir falar nos The Dust. Mais uma vez, muito obrigada por terem estado aqui. Tudo bom para vós. Obrigado. Nós agradecemos imenso. Um grande beijinho. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.